Prefeitura de São Paulo pagará 100 mil reais a Daniela Mercury Aqui canal famoso de foco Se você gosta do conteúdo do nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative as notificações Daniela Mercury no último primeiro de maio fez um show em São Paulo em comemoração ao dia do trabalhador Segundo o PT, em comemoração ao dia do trabalhador Mas o presidente Lula estava lá e o paulistano não quis ver a cara dele nem a voz dele Então ficou em casa Mesmo Daniela Mercury convocando todo paulista, ninguém apareceu Somente os militantes e ela, a cantora militante do PT, estava lá Ó, mas com 100 mil reais, quem não iria, né? Ela convocou as pessoas nas redes sociais para que fossem lá, marcar presença Se alegrar com as músicas delas, mas parece que não resolveu Veja o vídeo Alô, amigos de Sampa, vamos nos encontrar Que saudade de vocês no dia 1º de maio, na Praça Charles Miller, lá no Pacaembu Tem um grande show para vocês Para a gente celebrar a democracia no Dia do Trabalhador Venham, venham cantar nossos hinos da música popular brasileira Venham pular, venham dançar Que a gente vai fazer um grande carnaval Vem Sampa, estou chegando na Praça Charles Miller A gente vai cantar junto nossos hinos da música popular brasileira A gente vai pular carnaval junto, estamos com saudade Precisamos dessa alegria, desse reforço A resistência Beijo, a gente se encontra já já Estou esperando vocês lá na Praça Charles Miller A partir de 17 horas, a gente junto vai ser imperdível Que saudade que eu estou de vocês Vamos nos unir, nos fortalecer Cantar e dançar juntos Para fortalecermos a democracia E todos os operários trabalhadores desse país Porque hoje é dia da gente celebrar o Dia do Trabalho O Dia de Quem Trabalha Um beijo para você A gente se encontra lá E esse foi o resultado da convocação da Daniela Mercury Para o show do Dia do Trabalhador Foi um fiasco Inscreva-se no canal Deixe o seu like Até o próximo vídeo E aí E aí